Zé Ginho, esse filme aí que eu vou fazer pra você. Timão, Timão! Timão, Timão! Eu sou o Gabriel da FIÉ! Timão, Timão! Timão, Timão! Eu sou o Gabriel da FIÉ! Eu sou o Gabriel da FIÉ! Timão, Timão! Timão, Timão! Timão, Timão! Timão, Timão! Eu sou o Gabriel da FIÉ! Timão, Timão! Timão! Timão, Timão! Timão! Eu sou o Gabriel da FIÉ! Timão! Timão, eu sou o Gabriel da FIÉ! Timão, Timão! Obrigado.